Liga do Judiciário Senhor Pássaro, em todos os estados onde houve um referendo, a maioria votou pela proibição da união entre pessoas do mesmo sexo. Meritíssimos, se a maioria sempre ditasse a lei, este seria um lugar perigoso. Se não fossem os tribunais, os afro-americanos não poderiam votar. Mulheres não poderiam votar. Grato. Liga da Justiça! Liga da Justiça! Precisamos de ajuda! Desculpe, aqui é a Liga do Judiciário. Ah, macaco branco gigante! Seu bobão. Ah!